Gi, qual preparo seria ideal antes de começar uma palestra ou reunião? Tem vários preparos que são importantes, vários. Desde a alimentação que você vai ter, desde a escolha da roupa que você vai utilizar, de tudo, tá? Mas assim, o imprescindível, aquele que não pode faltar, é você estabelecer com muita clareza qual é o resultado que você quer alcançar. Porque tudo depois, inclusive a escolha da roupa, inclusive o jeito que você vai construir o slide, inclusive as músicas que você vai utilizar. A Rebeca aqui na ligação falou pra gente, ah, qual é a música que ela usa pra ela fazer o to do, por exemplo, né? Cada detalhe da sua apresentação, tudo vai ficar muito mais fácil de você alinhar depois que você tiver decidido qual é o resultado esperado. Com muita clareza, você precisa desenhar, alinhar qual é o resultado específico. E isso vale pra uma reunião corporativa. Então, você vai participar de uma reunião, e lá nessa reunião, você vai fazer uma apresentação. Tá bom? Terminou agora. A reunião foi um sucesso. Você tá super satisfeita, você tá assim, vibrante. Qual é o resultado que você alcançou. Você foi fazer um treinamento pra sua equipe. Você foi apresentar um projeto. Você foi defender a sua tese. Você foi fazer uma palestra. Você foi fazer uma live. Qual resultado você alcançou. E aí você precisa ter muita clareza. E se for alguém te contratando, ou alguém pedindo pra você ir lá fazer essa palestra, por exemplo, ou uma entrevista. Hoje uma aluna, inclusive, mandou pra mim uma foto que ela deu entrevista ao vivo pra Rede Globo do estado que ela mora. Isso é uau. Então, você, pra fazer qualquer coisa, primeiro você vai ter o que é ideal, é você saber qual é o resultado esperado. E ao desenhar o resultado esperado, ele precisa ser específico. Específico. O que é o resultado esperado é o resultado esperado. O que é o resultado esperado é o resultado esperado. O que é o resultado esperado é o resultado esperado. O que é o resultado esperado é o resultado esperado. O que é o resultado esperado é o resultado esperado. O resultado esperado é o resultado esperado. O resultado esperado é o resultado esperado é o resultado esperado. O resultado esperado é o resultado esperado. Obrigado.